Era seu nave A história ao revés Onde a princesa está esperando o seu sofá Onde o príncipe azul é o mais feo do lugar O ogro chega a ser rei e junto ao Peter Pan Onde o príncipe azul é o mais feo do lugar Onde o príncipe azul é o mais feo do lugar Onde o príncipe azul é o mais feo do lugar Onde o príncipe azul é o mais feo do lugar